Mais um desafio aqui, acertou, o número levou, valendo, o que a gente começa? 27 Errou, próximo 5 5, errou, mais uma? 16 16, não, vaza 24 21, lá ele, também não 53 53, não, próximo 62 Não, mais um 89 Também não, ninguém acerta 53, parabéns, errou Vamos lá, número 1 Errou 14 Parabéns, você errou Próxima 23, também errou, vamos lá Não Também não Esse negócio é de 1 a quanto mesmo? É de 1 a 100 Errou Sério? Também não É de 1 a 100 Ué, de 1 a 100 É de 1 a 100 É, acho que é 98 98, não 90 Também não 77 Também não Bora que bora Dance Não Vocês são ruins demais, vamos lá 32 32, quase, também não 30 Não 34 Também não Nem tem 6 Gente, nem tem 30, bora Ué, para, para Espera aí, espera aí, que eu não ouvi Qual? 41 Não Já 29 Não Ué, não tem 43 Não 27 Não 20 Também não Bora, bora, bora 48, não 65 Não 48 Não Não 29 Não Eu já falei Onde rolou? É, 89 89, não Gente Vamos lá 95 Também não Vocês são ruins demais 73 73, não É o dedico 21 21, Kate Quase isso, Kate 69 69, não Vamos lá 18 Não 5 5 Não 22 Acertou Boa, segura aí, segura aí, segura pra pegar seu prêmio aqui Calma aí, calma aí, segura meu quadro pra não cair Beleza, olha aqui, ó, você ganhou Parabéns Parabéns, parabéns, ó, vamos continuar, ainda tem prêmio 17, não 53 Não 42 42, não 3 3, não 21 21, não 25 Também não 85 Faz isso Próximo 52 52 9 9 Não 84 Papá, tá sortuda demais 15 15 15 15 15 Parabéns, você errou 15 15 Parabéns, você errou Não Não Não, você não pode acertar mais não, hein Ah, não, vai A gente tem que comprar essa aí 75 Não 74 Não 93 Não 82 Não 11 11 Rapaz, tu errou de novo Rapaz, tu errou de novo Que coisa 63 Não Aperta, hein, olha a dica 62 Não 60 Não 66 Meu Deus, muito longe Não, eu nem tem 65 Quer ver? 61 Parabéns, nada, sou você maior Aqui, ó Gente, estamos no 60, olha só Parabéns, vamos lá Só tem mais dois prêmios Não, Vitória Alice não pode me ganhar, não dá Vamos lá 79 Não 68 Não, não tem mais 60 10 Não, passou perto, hein Não 16 Não 12 12 Não 12 Também não Bora aqui, bora 8 Vixe, quase, Kate 15 Não, aí você chutou longe 18 Não 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 Quero tristeza Quer ver? Lá, ele 19 Não 16 Não 7 Parabéns, Kate 7 O melhor é o prêmio dela O melhor é o prêmio dela Tu vai ter que comer, né? Seu alho Vai dar certo ganha um alho, meu Deus Vamos lá, só mais um número 30 Não, é maior que 50 Não Não 40 51 Não 57 Não 70 Não 40 40 50 50 Não 50 Não 50 Vai 80 Não 57 53 53 56 Não Gente Bela Bela Ela não entendeu ainda 62 Não Quase Quase isso Vamos lá 59 Pronto Ganhou Olha só Levou o último prêmio Mas é A gente não foi combinado Mas eu ganhei Quem ganhou, ganhou Quem perdeu, ganhou Perdeu Só chora